Apenasão, o betting começa aqui, agrupadas, Camafil vai para a dianteira, tira vantagem do meu corpo, o corpo inteiro, o Kiba corre no segundo lugar, enquanto o Floco de Neve vai em terceiro, em quarto, vai o Nico, a Brine em quinto, em sexto, Just a Girl, Marina, deu só, ficou para o último, penúltimo, Lady Varanda, já vão descendo assim a primeira parte da grande curva, e agora forçou o Kiba e dominou, foi para a ponta, cabeça, pescoço, Camafil em segundo, enquanto lá por fora o Nico tomou a terceira, Floco de Neve em quarto, o Brine em quinto, Just a Girl em sexto, em sétimo, Marina deu só, tomando a sexta, último Lady Varanda, segunda parte da grande curva, e continua a briga, Camafil e Kiba, Kiba e Camafil, escassamente separadas, enquanto isso, Floco de Neve briga pelo terceiro lugar com o Nico, as quatro primeiras comporam a última curva, e já entram pela real final, e continua a briga, Camafil pelo lado de fora, lá por dentro, Kiba, Kiba e Camafil, enquanto isso, em terceiro, vai unir com a Floco de Neve em quarto, as duas, muito longe, cruzar os duzentos, Kiba na ponta, a pedra foi falando, hein, Kiba na ponta, um, dois, três e quatro, Camafil vai em segundo, Marina deu só, longe em terceiro, pode brigar pelo segundo, Kiba na ponta, três, quatro e cinco, Marina deu só, carrega, Brine melhora, vamos brigar pelo segundo lugar, Kiba na ponta, vários corpos, Brine carrega por dentro, vai brigar com Marina deu só, emparelha, toma a dupla, cruzando a faixa final. Tá aí o resultado do sétimo palio do programa, vitória de Kiba, número dois, segundo Brine, número oito. Que barbado, hein, Cazelo? É, num palio desse, abria dois reais, porque deve ter trabalhado mil e quatrocentos em oitenta, né?